Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na sexta-feira, 8 de janeiro, a empresa Duda Gás Lique Gás instalou novas guaritas para salva-vidas na praia da Pinvest em Tapes. O trabalho voluntário da empresa, que além deste tem realizado outras ações em prol da comunidade, beneficiou os banhistas e os salva-vidas da Operação Golfinho, que antes tinham guaritas em situação extremamente precária. Duas guaritas foram substituídas pela empresa, uma na Praia do Jacarezinho, que não tinha possibilidade de uso, e outra na Praia da Cantina. Além desta ação, o Duda Gás também fez um novo espaço na Praça Rui Barbosa, com um caminho feito em madeira, um pergolado e bancos rústicos. O espaço garantiu uma ótima sombra na Praça Rui Barbosa e tem sido um dos pontos de encontros preferidos por famílias e amigos. O trabalho voluntário da empresa pode ser seguido por outras pessoas, pois são pequenas ações que mudam a cidade e a comunidade, que tanto pede por melhorias. Não contar só com o poder público e ter mais atitudes, como a da empresa Duda Gás, fazem uma cidade muito melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.